E aí, Brabitos? Beleza? Aqui é o que eu trago meu vídeo? Vídeo, mano. Fui saque. Faz 30 anos que eu não trago vídeo nessa miséria, então deixa o like, Brabito, beleza? Obrigado a todos que estão aqui participando, ué. O Franco Sagaz, o Ítalo, o Tuga, o F4 e eu. Eu mandei um salve pra mim mesmo. Agora eu quero ver quem vai me ajudar nesse novo projeto do canal, não vai ter mais lives, entendeu? Pra melhorar a qualidade do canal, né, mano? Eu já vou trazer essa corrida aqui que vive no meu coração, mano. Que eu criei, tá ligado? É uma das mais recentes aí que eu criei pro Lipão. Então bora que bora, galera. Eu tô trabalhando numa coisa muito legal. Deus dá oportunidades muito top pra gente. Logo, logo vocês vão saber aí, não vou dar spoiler ainda. Vamos lá, galera. Aqui tem que inclinar. Eu sou o criador da corrida, né? Nunca joguei. Esse carro foi mexido, galera. Esse carro, a Rockstar Games, ela deu uma modificada, diga-se de passagem, galera. Então, sabe o que tem que fazer? Você tem que deixar um ângulo certinho, entendeu? Pra você passar essa corrida, beleza, galera? Só se liga, ó. Olha o ângulo que tem que lançar. Olha lá, galera. Quer ver, ó? Tem que deixar um ângulo meio que 90 graus, assim, ó, basicamente, ó. Que o GTL vai dar uma bugadinha e meu carro vai voar pra frente, mano. Só se liga. Não pode inclinar tanto. Por conta que a Rockstar mexeu nesse carro, né, galera? Que viagem, né, galera? Ubisoft. Vamos ver se a minha dicção tá boa, mano. Faz tempo que eu não gravo um vídeo zola. Compartilha pra todo mundo aí com esse novo projeto do canal. Vai ter vídeos toda segunda ou domingo. Eu tô vendo certinho ainda, galera. Hoje é domingo mesmo que eu tô gravando esse vídeo. E eu vou postar ou segunda-feira ou hoje domingo mesmo, galera. Então, fica de olho, meu irmão. Nunca nem vi. E faz uma pessoa que faz tempo que não fala aqui no canal, né, mano? Sabe quem é, galera? Ele, o famoso em todos os países. O ET pela Jones, não é ET pela Jones. E aí, galera? Bora flipar aqui, mano. Lá, galera. Tem que ser bem rapidinho, senão eu tô mal na jabiraca, né, mano? O ET pela Jones deu um salve pra vocês aí. Andale que dó, ali, mano. Lá, tem que jogar bem pra cima. Nunca joguei essa corrida aqui. Granulo. Eu criei a corrida, então eu testei minha corrida, né? Certamente, né, galera? Pra postar na Social Club, eu tenho que testar a minha corrida, né, mano? Fazer a curvinha aqui, eu dobrar aí, ó. Opa, papito. Bora que bora, galera. Tá tocando uma música de fundo, acredito que não vai sair na live. No vídeo, beleza? Música do Tem Cabaré Essa Noite. Receba! Aí o Tuga já tá como? Mil graus. A Rockstar mexeu nesse carro, como eu já disse, né, galera? Aí é muxo. Pegar uma estratégia muito top aqui, galera. Só se liga. Ô, Tuga, safado. Que que é isso aí, rapaz? Vou te explodir, mané. Granulo. Bora que bora. Olha o Tuga errando lá, galera. Só se liga. Errou, acertou. Acertou, safado. Então você é o tal do safado. Ih, rapaz, aí, ó. Deu um pouquinho de lag, mas você caiu, rapaz. Decolou. Brabito, mano. Opa. Vamos lá, galera. Eu tô jogando de fone de ouvido, nem precisava estar jogando. Mas agora eu vou jogar de novo. Mas vamos, papi. Agora eu passo, hein. Passou pra cá. Galera, ó. Já dá pra ver a parte principal lá. As quatro cobras do Lipão. K-K-K-K-J. Então partiu, né, galera? Vamos pular aqui. Um negocinho bem simples. É, mentira. Essa parte era um pouquinho... Meio estranha, rapaz. De novo, mano. Faca leiteira. Tem que acabar essa noite. Ui. Ai. Vamos passar, galera. Agora é a hora, né, mano? Quinze anos de curso. Não passo a minha corrida, mano. Faca leiteira mesmo. É, passamos, mano. Ó, eu vou contar a vitória antes da hora, porque é... Receba, mano, ó. Vai, papito. Quase que deu ruim ainda, mano. Faca leiteira. Aê, papi. Vamos lá. Agora é um voo de moto. Vai ter um checkpoint flutuante. Spoiler. Atenção, senhores passageiros. Estamos aqui na situação perante o local. Chegando no checkpoint. Então, receba. Quem não deixou o like ainda, deixa o like, papito. Cadê o checkpoint? Ali, ó. Tá ali o checkpoint. Já avistei na situação. Receba. Receba, papito. Vamos lá, galera. Aí, galera. Tamo aqui no slide zola. Esse slide tá como? Brabito. Tá difícil, galera. Vamos lá, então, né, papi? Vamos lá no slide zola. Quinze anos de curso, né, mano? Tem que passar de first aqui, mano. Ora, bicho. Cara de retardado. Vamos lá, papito. Agora vai, minha irmã de fusca. Vamos lá. Minha irmã, hein? Vamos lá, papi. Ó, deixa de estar bem deitadinho. Recebo. Vamos lá, papito. Eu confio, mano. Meu Deus do céu. Concentração. Brabito, mano. Passamos, meu irmão. Receba. Bora que bora, galera. Vamos dar uma empinadinha aqui. Eita. Mano, sabia que o slide de moto é meio que o voo de moto, assim? Só quando você joga, mano. Você percebe isso, entendeu? A física, basicamente, é a mesma, assim, ao meu ver, sabe? Nossa, brabito. Entendeu, galera? Pra mim, assim, parece muito o voo de moto. Tipo, glitch, assim. É como se fosse um voo. Só que a moto tá encostando no piso, entendeu? É muito louco de pensar, né, mano? Mas é que é o meu reassustino muito doido, mano. Agora é um alvo, galera. Vou ter que gravar repeteco. Senão vai ficar muito pequeno. Vou chamar uma corridinha bem top, galera, no repeteco. Então, bora passar de primeira no alvo, né, mano? Sem cortes aqui na situação perante o local. Nós estamos vendo as quatro cobras do Lipão lá. Granulado. Vamos lá, então, papitos. Eu confio que não é e passa de first aqui, mano. Longe de mim errar o alvo aqui, cara. Uma maracutaia do Zubumafu, mano. Vamos lá, galera. Olha lá. Mas olha lá. Vamos lá, papi. Na íntegra aqui pra vocês, mano. Confia, papi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, galera. Na íntegra. Na íntegra. Vamos lá, vamos lá. Ih, rap. Vamos lá, galera. De segunda, mano. Segunda. Decepção. Na terceira tentativa vai, galera. Recebo. Vai, mano. Passei, galera. Recebo. Partiu, galera. Demorou um pouquinho, mas passei, mano. Dá-lhe que dó. Vamos lá. Passar essa parte aqui. Brabitamente. Vamos lá, galera. Quem não deixou o like brabito ainda, deixa que like, beleza? E comenta... É... Mandioca aí, galera. Quem tá assistindo até agora, beleza? Vamos que bora. Vamos que bora, papi. Vamos lá. Aqui é só ir reto. Aqui nesse container, quando ele tá inclinado, você vai reto que você passa. Ó, quase que deu ruim, mas passamos, mano. Eu tô com mania de falar papi, mano. Ah, granola. Vou subir aqui, ó. De buenas na maionese, meu irmão, ó. Opa, papito. Agora lançou pra cá. Papito, papi. Virou mania, mano, pra mim falar esse negócio agora. Tomate cru, rapaz. Vamos lá, galera. Opa, quase, mano. Tá maluco. Aquela parte ali é bem troll, mano. Galera, vocês queriam um GTRP aqui no canal? Tipo, eu gravando um GTRP? Fala comigo, bebê. Escreve aí nos comentários, galera, se vocês queriam, beleza? Ou vão querer, né? Quem sabe aí na situação aí, rapaz. Ó, fica de zoio, galera. Quero comprar uma webcam nova também, galera. Logo, logo aí nós já compras, beleza? Quero comprar uma melhor, né, mano? A minha Xing Ling é ruim? Não é ruim, mano. Mas eu quero melhorar, tá ligado? Sempre tem que ir melhorando, galera. Com o tempo assim a gente vai melhorando, né, papi? Se você não tá conseguindo uma coisa agora, daqui a pouco você consegue, rapaz. Apenas não desistir na situação, entendeu, papito? Calvo motivações na situação. Então bora, galera. Essa é a parte principal. Minha avó de Fusca, galera. O visual dela tá como? Insano. Olha isso, galera. Que belezura, mano. Essa corrida aqui é uma obra-prima, mano. Eu sou o criador, né? Meio estranho o criador falar isso, mas eu, mano... Tá ligado? É arte isso, mano. Granolo. Então bora que bora, galera. Vocês vão pegar um checkpoint aqui, ó. Olha que incrível, mano. Olha que top, galera. Você é doido, velho. Muito top. Muito top. Você tá maluco. E aí, galera? Agora sem webcam, vocês veem. Olha que beleza, mano. Essa parte da corrida, galera. Você tá doido, papi. Ah, lindo. Vamos aqui na cobra rosa, galera. Bora descer aqui, galera. Que a gente vai fazer uma parte em cima do tubo agora, beleza? Vamos lá, galera. Desceu o tubo rosa aqui, meu irmão. Bem rápido, Jonsons. Então corre, Berg. Aí, galera. Agora a gente sobe de avião, beleza? Eu vou fazer só, tipo, mais uma descida nesse tubo laranja. Tipo, pra não ficar muito chato, né? Eu ia fazer em todos os tubos, mas daí ia ficar chato, né, galera? Seria tipo um vai e volta. Isso aqui ia demorar demais. É só enrolar, entendeu? E agora a gente vai pegar uma variante desse carro, que é o Dominator. Bora, galera. Descer aqui. Bem suave. Eu não gosto muito de tubo, galera. Porque, tipo, ele dá uma estragadinha no vídeo, né, mano? Mas não dá nada, né, galera? Então eu vou dar uma acelerada nessa parte até o checkpoint final, beleza? Dá-lhe que dó ali. E aí, galera? Eu tô aqui no final. Bora que bora. Vamos finalizar aqui minha corrida, né, mano? Nunca joguei. Vocês sabem, né, mano? Que já volto. Voltei, galera. Então bora que bora, mano. Eu tô na corrida do Caio. Que é o VML Skill 1. Então bora que bora, né, galera? O Caio fez com muito carinho pelo que tava escrito na descrição, galera. Obrigado aí, Caio. Será que vai virar meu criador oficial, mano? Eita. Vamos ver como que tá a corridinha do Caio. Aí sim, eu gosto muito quando vocês fazem corridas pra mim, né, galera? Fico muito feliz, mano. Caraca, eu explodir os confetes mesmo, safado. Explodir os confetes, cara. Caraca. Pelo menos consegui explodir um confete, mano. Melhor do que nada. Eu vi um desenho muito top nessa corrida aqui que tem um coração escrito Kelvin ML. Alguma coisa nesse naipe, galera. Uma mega rampa. Ih, cara. Eu tentei bater a frente do carro pra voar, né, mano? Mas deu ruim, galera. Vamos lá, papi. Tá no meio, rapaz. Aqui é o calvo sujão, manito. 99% brabito. E 1% tem que ser sujão, né, galera? Aquele 1% sujão, rapaz. Pega o cheque, papi. Já sabem, né? 1% sujão e 99% brabito, galera. Então deixa anotado aí e receba. Bora lá, galera. Eita. Caraca, passamos, galera. Agora vai ter um voo. Acredito que é uma corrida bem rápida, mano. Continua assim, Caio. Muito obrigado mesmo, mano, pela corridinha. Dá-lhe que dó-lhe, papi. Ali eu já tô vendo. Caio e miel e um coração, mano. Brabo, rapaz. Olha aqui pra tu, Caio. Hum, papito. Tamo junto, meu peixe. Vamos lá, galera. Vamos subir aqui. Uma parte abelhuda aqui, mano. Me lembra muito abelha. Ai. Você tá maluco. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai ter uma mega rampa aqui, mano. Uma mega rampa muito doida. Vamos ver. Aqui. Você tá maluco. Ali, ó. Que bonito, mano. Parabéns, Caio. Olha lá o coração, mano. Hum, papito. Gostei demais, mano. Continua assim, Caio. Bonito, mano. Eu me transformei na moto voadora, mano. Olha que brabo, galera. Aí sim, Caio. Ficou muito feliz, galera. Aqui o Caio. E vocês também, né, galera. Tem muito carinho com o canal aí. Então me apoia nesse novo projeto, que é postar um vídeo por semana aqui no canal. As lives acabaram. Quem sabe em outra plataforma aí. Twitter. Mais pra frente, né, mano. Nunca se sabe. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por não que assistiu. Falou, brabito. Opa, o vídeo ainda não acabou. Se você quiser virar membro igual o Johnny Mods Games, agradeço demais, galera. Ajuda bastante aqui no canal, beleza? Meus membros caíram ultimamente, mas vamos erguer ele de novo, galera. Confio em vocês. É um nove nove, hein. Brabito. E aí